E aí pessoal ligado no canal, mais um videozinho aí pessoal ligado aí É sistema de trambulador do Celta aqui Você vai trocar o liame ali E se perdendo a regulagem, tirou o câmbio E não sabe como regular mais as marchas Ou tá com dificuldade de engratar Tá tudo normal, só que tá faltando a regulagem Vou ensinar o macetinho pessoal ali em casa aí, regular Vai aqui, aqui no trambulador Dá uma mexida em ponto morto Você mexe pra lá e pra cá Tipo, dá uma torcidinha assim Esse pino você vai conseguir encaixar ele lá dentro Você pega e empurra o pino aqui ó Você vai achar um lugar pra vai travar Vai ficar travado abaixo Aí o que você vai fazer? Agora vamos dar o pause que é lá dentro agora Espera um pouquinho aí pessoal Bom, depois de travado lá Aquele sistema lá, travado lá, aquele pino Você vai lá embaixo Aí onde eu tô mostrando aí Solta esse parafuso aí Solta o parafuso de regulagem lá embaixo E traz a alavanca Depois aqui dentro Você traz a alavanca Você vai passar aqui ó Esse pino aqui Vai pôr um pino aqui ó Atravessado aqui e até lá ó Ó, vamos mostrar aqui ó Um pininho Olha lá, tá vendo ó Ali E aqui tem outro pino ó Pera aí Vamos ver que tá muito Muita luz aqui Pera um pouquinho pessoal Aqui é dentro do carro Aí Deu pra ver Um pino aqui E um pino lá Então você puxa pra cá E coloca um pino Pode ser uma chave Uma chave torx Essas coisas Aqui tá fora, tá desalinhado Então eu vou alinhar ó Passa o pino aqui E passa o pino lá Aí você trava lá Travou? Aí você vai lá E aperta o parafuso de volta Apertou o parafuso de volta Destrava o pino aqui Destrava lá na frente Já era Tá regulado aí O trambulador do Celta Beleza? Não sofre mais Você mecânico Que vai tirar a embreagem Faça isso daí Que você vai ver Como que é facinho Beleza? Então tá aí Trava lá Trava aqui Solta o parafuso de regulagem Lá embaixo Regula Fica até tem Beleza? Então tá aí Mais um videozinho Pessoal ligado no canal Regulagem do trambulador Fez a embreagem Celta, Corsa Dá para fazer esse esqueminha aí Então Se inscreva-se aí No canal aí Dá um curtir lá no Facebook Entre no site do Dr. Macete E até a próxima Dr. Macete Valeu pessoal Olha lá Só encaixar o pininho